Peraí, outro, outro furo. Exato que o Eurico Miranda não entra. É, Emílio, faço questão de falar. Debate agora, sabe? Porque a gente tem que ser justo. Sim. A famosa César, o que dá de César? Marco Antônio, mas pô, o cara é pintoso. Ele é, ele é. Ele é pintoso, hein? Fala assim, não. Pessoalmente, ele poderia ter esse cabelo. Aliás, eu vi a propaganda do produto de vocês. Vai ganhar o kit depois, senhor. A gente vai te dar uma unha também. Temos que ser justo. Eu assisti o debate, não fui ao SBT, não tô criticando ninguém. Agora, eu fui ministro da articulação política. Ou seja, eu sou testemunho ocular de alguns fatos que aconteceram. No dia, porque uma candidata disse que não foi o presidente que criou os 600 reais. Então, você que tá nos ouvindo, a você aí, o telespectador, ou na rádio, vamos ouvir aí agora o testemunho. Era noite, recebemos a ligação. No dia da votação, na época do auxílio emergencial. Hoje é auxílio Brasil. Me liga, então, líder do governo, deputado Vitor Hugo. Tem que dar mérito a quem merece. É aqui, senhor. Ligou, a gente teve aqui? Tem. General, eu tô aqui no plenário, os caras tão mexendo, a proposta inicial era 200, já chegou a 300. Falei, e aí, Vitor Hugo? General, vamos assumir isso. Falei, vambora. Qual é a proposta? 600 reais. Pô, lógico, né? Eu falei, bom, Vitor Hugo, quem decide, não, não, quem decide, chama-se Jair Messias Bolsonaro. Tá certo. Tá certo? Vamos ligar pra ele. Mandou o ato. Ligamos pra ele. Não, liga no desespero, ele atendeu. Vou falar com quem? Paulo Guedes, ele falou com o Paulinho. Paulo Guedes, ele não tomou nenhuma decisão, ele é muito consciente. Deu cinco minutos, falou, Pitbull, me chama de Pitbull. Senta o pau. Simbora, é morroso. Senta o pau. Vamos embora. Ou seja, a você que recebe... Cadê a câmara aqui? Eu fiz questão ali. É aqui, vai na 1. É ali, ó. Vai na 1 ali. A você que está recebendo esse auxílio emergencial, diferente do que tem sido dito, o autor do valor, lógico, o Congresso aprovou, o pai dessa criança tem nome e sobrenome, Jair Messias Bolsonaro. É questão de justiça. Aí fica, não, não foi você que aprovou 600 reais. É, filho bom todo mundo. É, filho bom todo mundo. É, filho bom todo mundo. O Bruno, porque eles fizeram aquele esquema no começo da pandemia, para dar o dinheiro, para fazer o cartão para todo mundo. Você lembra disso ou não? Não, não lembro. Lógico que você lembra, no começo da pandemia. O auxílio, que era 200 reais. O auxílio, que era 200 reais. Isso, pô, os caras ficaram sem... Ele disse que o Bolsonaro ligava e falava, já saiu o cartãozinho? Eu digo isso, aproveito a audiência, porque eu me preparei a quase 20 milhões de pessoas. Hoje, isso é porque o que eu viralizei daquele card meu, vai subir umas 2 milhões aí. Mandei para muita gente. Aproveitar para ser dita a verdade. Isso é um, pô, se critica muito o nosso presidente. Esse valor de 600 reais foi ele. E ele se preocupou... O pessoal não tem ideia como ele sofria durante a pandemia, querendo solução, querendo resolver as coisas. E eu, como conheço há muitos anos, sei o ser humano que ele é, a pessoa, pô... Vou dar um exemplo. Eu servi na Brigada Paraquedista, aproveito para mandar meu abraço aí aos paraquedistas, por 12 anos. Em 83, eu brevetei, a gente chama de colocar o brevet de paraquedista, que é muito difícil, num soldado. Como vários, me esqueci. Quando foi em 2017, eu recebo um videozinho, um sargento, antigo sargento, começando a falar que tinha um soldado que falava muito de mim, um soldado Moraes, Renato Moraes. Renato. E ele está com ela, esclerose lateral amiotrófica. Nessa época, ele ainda falava. Emílio, com toda seriedade, primeira vez que eu vi o vídeo, o Renato falando, rolou as lágrimas. Porque ele falava, eu lembro muito, é do Tenente Ramos e tal. Aquilo ficou, me ligou, eu fiz contato. Por que eu estou contando isso? 17. Quando foi em julho de 18, também tem um filminho, não sei se vocês podem botar, a esposa dele, porque já não conseguia mais falar, hoje ele só mexe os olhinhos, coitado. A esposa dele me ligou, falou, pô, general, vai ser aniversário do Moraes amanhã, o do Renato, só consegue que o presidente, eu falei, pô, vou tentar. Aí liguei para ele, né? Ô, já ia. Olá, presidente. Vamos lá. Não, não, ela já ia. Rapaz, ele gravou, ele gravou, eu mandei para o programa, na hora que ele gravou, ele ainda fala uma expressão, porque no avião a gente salta pela rampa, né, ou pela porta. Ele fala no vídeo, Renato, tem essa, não tem mais negócio de saltar na rampa. Primeiro de janeiro de 19, nós vamos subir a rampa. Ele falou isso. E o Renato estava lá em janeiro, na cadeira de rodas. Por que eu estou contando isso? Depois desse fato, o último foi há três semanas atrás, já gravou uns cinco vídeos. Esse me impressionou bem, porque a esposa dele me ligou chorando, ele estava na UTI, mandou as fotos, mas é duro, é duro ver, né, porque o Jão Vilasboa está com a mesma doença, mas tem muito mais estrutura. Eu saí da minha sala, que é no Palácio, corri na sala dele, imagina, né, tem que ser amigo do cara, porque senão você sai sem cabeça. Ele estava numa reunião, que devia ser importante, com o Paulo Guedes, com o Ciro Nogueira, ou quem mais? Acho que o Célio Faria, que está na Cegó, eu entrei, já me conheço, faço aquela, a cara de desespero, aí ele levantou, falei, pô, presidente, é o seguinte, a esposa do Moran ligou, ele está na UTI, e pediu, pelo amor de Deus, você pode gravar um vídeo. Ah, é agora, tal, aí ele, agora, veja, por que eu estou dando esse testemunho, no meio de uma reunião, presidente da república, com trocentos milhões de problemas, ele para e faz um vídeo. Ô Renato, vamos ligar no ser humano, que ele é o ser humano, agora eu só falo que ele é isso, que ele é aquilo, eu fico, desculpa a expressão, eu fico revoltado. tchau,